E aí galera, então agora vamos testar, testar no outro vídeo eu desembalei né, agora vamos testar como é que usa fazer aqui passo a passo para vocês verem né, então aqui ó, primeiro pelo que eu vi, ele tá mandando encher o tanque né, dar uma limpada nele primeiro, tá vendo, pra dar uma limpada, vou fazer aqui com essa caneca aqui mesmo, não liga não tá, mas vai ser essa mesmo, eu vou deixar assim mesmo, vamos mexer o tanque, tela aqui ó, ok, então tá aqui ó, vou mostrar pra vocês, vou virar pra vocês verem, tá vendo, tá aí ó, um tanque, agora eu vou tirar de frente de novo, agora que tá falando né, vamos acompanhar aqui, aqui a gente abre ó, igual eu tinha mostrado no outro vídeo, puxa aqui, a gente põe a cápsula, tá falando pra deixar isso aqui né, então, vamos tirar, beleza, a gente baixa, então a gente botou aqui o copo já, já botou o tanque lá igual vocês viram, agora, agora que manda ligar, vamos ligar, tá piscando, ficou verde, tá vendo, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tava branco e vermelho, branco e vermelho, agora ficou verde, deixa você dar pra ver aqui tá verde, engraçado, na can fica meio branco, mas é verde tá, é verde, a cor que tá ali é verde, então ficou branco, ficou vermelho, branco, branco e vermelho, branco e vermelho, agora ficou verde, então quando fica verde, que tá mostrando aqui ó, é verde, então a gente passa agora pra esse lado, tá mandando vir pra cá, esperar 60 segundos, isso é pra limpar né, tá vendo, tá descendo a água, agora vamos lá, mais 60 segundos, só que com ela no quente, vamos lá, Pronto, uma vez que limpou, super simples, tá vendo, aqui tá mandando tirar o filtrozinho, então vamos lá tirar o filtro, não tá falando que tem que desligar nem nada, então vamos tirar assim mesmo, é só abrir aqui, puxar aqui, ter cuidado pra não se queimar se não estiver quente, tirar o filtro, tá vendo, o filtrozinho, beleza, agora vamos botar a cápsula que a gente quer né, no meu caso aqui eu quero chocolate, chocolate, poderia, poderia ser qualquer uma daquelas, vou escolher o chocolate né, você põe chocolate aqui, enfim a cápsula, vamos ver se é isso mesmo né, enche de novo o pote, tira a cápsula, baixa, escolhe o que você quer, se é quente ou frio, engraçado né, pra mim isso era automático, mas pelo jeito você tem que ficar regulando, pra lá, inicia para, inicia para, inicia para, eu acho né, não sei, não li sobre isso, mas parece que sim, então no caso chocolate eu posso fazer 100ml ou 110ml, eu vou fazer o de 100ml né, para testar, vamos ver, então a gente fecha aqui, foi ou não foi, foi, e vamos tentar agora, fazer o de 110ml quente, que é para esse lado de cá, tá, é quente mano, eita porra, bom galera, tive uma falha aqui né, porque, eu não vi, tem a cápsula escura, que é essa e tem a cápsula clara né, eu botei primeiro a clara e depois a escura né, porque que tá falando, se eu quiser o chocolate depois com a clara, você bota esse e depois esse né, eu botei a clara e o chocolate claro aqui, se vocês viriam, por isso que eu estranhei, foi chocolate claro não dá né, e, e agora não sei se eu misturo, assim do jeito que tá, ou não, posso misturar ou não né, mas, na verdade eu vou fazer melhor, vou botar aqui, que sai o lado branco né, e vou botar agora o escuro aqui, que eu mostrei para vocês né, vou mostrar de novo, tá aqui, cápsula escura, chocolate, e depois eu misturo para ver né, aqui ali ó, tá mostrando aqui ó, cápsula escura aqui, 100ml, depois da cápsula branca, 110ml né, vamos lá ver, então galera, vou lá fazer agora o chocolate para misturar com esse né, porque minha esposa comprou a cafeteira, porém, com certeza, ela não leu que a bodega é manual né, então, não curti isso né, claro, tem que ficar com o dedo aqui, liga e desliga, liga e desliga, medindo se é 100ml, se é 50, se é, pô, como é que eu vou medir de olho meu irmão, ó, negócio meio mal feito né, isso, então não gostei da cafeteira por causa disso, tem que ficar medindo se é 100ml, se não é, se é 50 por exemplo aqui ó, aqui tu tem que fazer 100ml do escuro, 110ml do claro, aí fica 210, aqui 170, 50, 50 ou 200, como é que tu vai medir de cabeça assim, de olho, se a carne aqui é mesmo, quer dizer, tem que ter olho muito bom né, então, não curti isso, então vamos lá, na era da tecnologia, para botar um negócio manual, vou até soltar um pouco, então, não curti isso, achei super horrível né, pô, na era da tecnologia, para botar um negócio manual, vou até soltar um pouco, tem automático né, tem manual, tem automático, tem até que mostra né, manual tá vendo, isso aqui é manual, que ela comprou, não deve ter nem dito, com certeza, tava comprando, tá vendo, tinha automática, ele teria que ter comprado a automática né, eu não precisava ficar fazendo isso, tá vendo, a de toque né, ai meu Deus do céu, que minha esposa é uma comédia, não lê nada, sai, metendo ó, compre, 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 pronto, acho que a vida é só essa né, vamos misturar aqui ó, e pronto, vamos ver como é que ficou essa bodega, de cabeça é complicado né, então galera, é mais ou menos isso, entendeu, então, achei ruim ser manual, porque você tá vendo aí né, vocês tão vendo aí né, tem que medir de olho, de cabeça, não sei que tu põe um copo de 100ml, aí outro de 110ml, aí outro de 50ml, aí vai trocando né, que eu acho isso daí, totalmente escroto né, como é que o negócio, o bagulho da empresa, você inventa um negócio que você tem que ficar no olho lá, liga e desliga, tu bota aí e vai fazer as tuas coisas né, vai se arrumar para trabalhar, escovar o dente, enquanto o café tá fazendo, enquanto volta tá pronto, e desligado o bagulho né, horrível, não curti isso, mas tudo bem, tá aí o vídeo galera, um abraço, até mais.